Oi gente, tudo bem? Vim contar pra vocês o que eu achei da feira agora e mostrar algumas comprinhas que eu fiz e algumas novidades. Eu gostei muito da feira, assim, é bem cansativo, lógico, porque é gigantesco o espaço, então você tem que ir com uma roupa super confortável. Eu fui de tênis, all-star mesmo, calça montaria bem confortável, porque assim, você anda muito. A gente não conseguiu ir em tantos estandes assim, porque a gente ficou na Dylos um bom tempo, assim, na fila. Então, geralmente alguns estandes têm espaço pra blogueira, então você vai lá, agenda horário, ou você fica na fila, e aí você entra, eles explicam todos os lançamentos da marca e tudo mais. E geralmente alguns dão algum kit com os lançamentos, mostrando e tudo mais. Eu gostei muito da feira, porque eu fui mesmo pra conhecer as novidades, pra conhecer os lançamentos. Engraçado, porque eu não tinha tanta vontade de ir, mas assim, quando eu fui até que eu gostei bastante. É cansativo tudo, tem, lógico, pessoas que só vão interessadas em ganhar brinde, e as marcas não são obrigadas, sabe, a dar brinde. É uma coisa assim, que você vai pra conhecer o lançamento, lógico, é legal ganhar brinde. Você ganhar o lançamento pra poder testar, poder postar no blog e tudo mais. Mas é intuito da feira ir lá pra conhecer as novidades, tirar fotos, postar, divulgar as novidades, o que tá vindo por aí. Acho que porque eu esperava bem menos, eu gostei muito, sabe? Então, foi bem legal. Assim, eu não iria os quatro dias, porque eu acho super cansativo. E agora eu tô pensando se eu vou no outro dia, se eu vou na segunda ou na terça, não sei ainda. Hoje é domingo, mas eu tô pensando, tô com vontade, porque faltou a gente ver bastante estande, assim. Faltou a gente ver a Vult, porque é tudo muito cheio, sabe? Então, tem bastante fila. Então, eu iria, assim, pra ver outros que eu não consegui ver, sabe? Alguns estandes pontuais, assim. Mas não sei, vou ver. Achei que tem muita novidade legal. Você fica sabendo, assim, das coisas que tão vindo por aí, sabe? É muito legal. E eu fiz algumas comprinhas lá. Também tem vários lugares pra comprinhas. Tem Ikezak, tem a Netfarma. Lá na Netfarma vende alce. É o único lugar da feira que vende alce na Netfarma. Bem legal. O preço é muito bom. Preço de esmalte, bem mais barato. Então, o legal é você se programar bastante, sabe? Com uma pinha, marcar os estandes que você quer ir. A gente aproveitou pra ir no da Dylos, porque era logo na frente. A gente queria muito ou ir na Vult ou na Dylos. Não deu pra ir nos dois. Por isso que a gente tá querendo voltar outro dia. Porque pra ver os estandes que a gente não foi. Porque tinha muita coisa legal que a gente não conseguiu ver. Porque é bem corrido mesmo. Tem alguns que a gente tinha horário marcado pra ir. Então, você fica presa também nesse horário marcado, sabe? Isso foi bem legal. É só se organizar direitinho que dá pra conhecer até que bastante coisa. Lá tem bastante áreas pra compras, como eu falei pra vocês. Tem a Ikezaki, que tem muita coisa legal. Tem um preço bem bom. Tem várias outras lojas. Tem a Moroccan Oil, que eu comprei. Sério, o preço vale muito a pena. Já vou mostrar pra vocês. Muito barato. Muito barato. Vocês vão ver. Primeiro, eu vou mostrar as novidades de alguns estandes. Na verdade, eu tenho só três... Coisas de três estandes. Que eu peguei novidades pra mostrar pra vocês. Bom, da Dylos tava muito legal. Como eu falei pra vocês, a gente ficou uma hora e meia na fila. E isso que a gente chegou cedo. Porque não tem jeito. Dylos e Wood são os estandes mais concorridos. É uma loucura. São os estandes mais lindos da feira. Eu fiquei apaixonada. O da Dylos tava todo em tema de pirata, de navio. Assim, muito legal. E aí, a gente ficou na fila. Aí, a gente entra. Elas explicam. Tem a área de blogueiras. Elas explicam. Aí, tem várias áreas pra você tirar foto dos produtos. Pra você... Com cenário bonitinho e tudo mais. E aí, depois ela deu um press kit pra gente. Bom, veio essa sacolinha aqui. Veio muita coisa legal. Fiquei muito feliz. E eu fiquei muito feliz. Porque, ó. Veio... Primeiro veio esse saquinho assim. Aí, nesse saquinho vieram dois batons líquidos mate. Um deles é o que eu estou usando. Que eu já até fui focada em comprar ele. E aí, quando eu vi que veio na minha sacolinha, eu fiquei assim. Ah! Muito feliz. Porque eu queria comprar. Que é o Mascavo. Que é uma das cores novas deles. Eles lançaram cinco novas cores. Que eu mostrei pra vocês no vlog. E o Mascavo é uma delas. Que era a minha cor favorita da coleção nova. E eu queria muito comprar. E quando eu recebi, eu fiquei super feliz. Aí, veio também o Cabaré. Que é esse... Cereja. É um vermelho, assim... Bem diferente. Assim, bem bonito também. Chanel. Espírito. A Chanel pegou meu Mascavo na boca. Não sei explicar a cor direito. Mas é linda. Também testei. É muito linda. Fiquei muito feliz que vieram duas cores. As duas cores que eu mais gostei da coleção nova. Tem o Marshmallow. Que é aquele roxinho. Ele não parece o Kashmir da Lime Crime. Porque ele é bem roxinho. Ele é mais candy color, assim, sabe? Então, as minhas duas preferidas foram essas. E veio essas... Vieram essas no meu kit. E eu fiquei muito feliz. E a Chanel tá querendo comer. Aí, vieram duas máscaras de cílios. Veio a Power Efeito Boneca. E veio a Curl Curvas Volume. Muito legal. E a Chanel tá querendo comer os meus batons. Aí, veio também essa base aqui. Soft Base Líquida. Nunca testei. O outro super lançamento deles era esse higienizador de pincéis aqui. Muito legal, gente. Olha a embalagem. Que linda. Era um super lançamento deles que vai vir agora. Já tem algumas lojas vendendo. Mas, logo, logo já vai estar pelo Brasil todo. Então, muito legal esse higienizador de pincéis da Dylos. Você pode... Às vezes você faz com uma sombra assim. E você já quer usar outra, né? Você dá uma espirradinha e já limpa. Um outro lançamento que eles estavam tendo na feira. São os batons Pop da Dylos. Que é esses coloridinhos assim. E pra mim veio essa cor roxa aqui, ó. Bem diferente, né? Bem vivo. Vai ser toda assim coloridinha. Tampinha. Tudo coloridinho. As cores. Eu mostrei pra vocês também. Esse aqui é uma cor... Eu acho que a cor dele é Pop Art, na verdade. Isso. Eles lançaram também lápis para sobrancelha. E é muito legal. Textura muito boa. Parece ser bem bom. Eu vou testando tudo e vou contando pra vocês. E também lançaram... Como eles estavam com essa coleção toda piratas... Essa marca de esmalte é da Dylos, a Realce. Eles lançaram essa coleção, Navio Pirata. Que tem aqui a cor Papagaio, que é um vinho. A cor Capitão, que é um azul. Bem bonito. A cor Navegando Eu Vou, que é um roxinho. E a Noite Sombria também, que é tipo um vinho assim. Uma marsala bem lindo, sabe? Então, eu amei as cores. Amei o kit. Muito legal. Achei bem bacana, assim, o kit que eles deram. Gostei muito das novidades. E eu vou testando e mostrando pra vocês. Aí a gente tinha a hora marcada no stand da... Da Revlon, da Joico, essas coisas. Que é o stand do grupo World Comics. Que a gente foi e foi muito legal, gente. Tinha várias novidades. Eles trabalham com Joico, com Revlon de cabelo. Trabalham com ouro fluido. Trabalham com uma outra marca chamada Medidão. Muita coisa legal. Teve uma explicação lá de todos os produtos. E a gente ganhou um kitzinho. Veio esse Travel Size aqui da Joico. Que é da linha de hidratação deles. Muito boa. E eu achei muito fofo pra levar em viagem. Veio a linha de queratina também da Joico. Que é muito boa. Essa azulzinha eu usei hoje no meu cabelo. E ele tá tipo assim, ó. Muito bom. Parece que o cabelo derreteu, sabe? De tão macio. Ficou muito bom. E eu usei com a máscara, que a minha mãe tinha aí. A máscara de hidratação. Muito bom. Veio também aquele Unique One da Revlon. Veio pequenininho assim. Muito bom pra levar em viagem. Esse aqui é o de coco. Só que a função é a mesma. O que muda mesmo é só o aroma, ela falou. Aí vieram várias máscaras. Vários produtinhos da Mediterrânea. Que eu também tô super curiosa pra testar. Ó. Todas são máscaras de hidratação. E o legal dessas máscaras assim, nesse tamanho, é pra você levar em viagem, né? Às vezes você não quer levar muita coisa em viagem e fica legal esse tamanho assim. E aí também veio um olhinho de argã da Oro Fluido. Que todo mundo fala super bem. E aí lá teve um sorteio, gente. E tipo, eu nunca ganho sorteio. Daí eu tava lá comendo as comidinhas do stand, assim, toda distraída. Daí a mulher falou meu número. Porque elas deram um papelzinho com o número. 16. Aí eu. Eu, tipo, ganhei. Eu nunca ganho nada. E aí no stand deles eu ganhei um shampoo da Revlon. Tamanho full size, né? Que é um shampoo de shine. Eu chamo shine up shampoo. Que é um shampoo pra dar brilho. Cabelos secos. Opaco. Fininho, assim. Então, muito legal. Ele tem umas bolinhas. Parece um esfoliante. E ele é bem transparente, assim. Tipo, achei que tem cara, assim, de muito bom. Sabe? Esse shampoo. Tô louca pra testar. Aí a gente também agendou horário no stand da Lola. Que é muito legal. Os produtos da Lola são muito fofos. Aquelas embalagens são de pirar. Eles estão lançando agora a nova linha de maquiagem. Que eu até postei no Instagram pra vocês. Que chama Oh Maria. Alguma coisa assim. E eu postei tudo no Instagram os detalhes pra vocês. As maquiagens são muito, muito fofas. Vão estar à venda em outubro. A partir de outubro. Então, são muito lindas. Eu postei lá no Instagram. Então, são muito lindas. Sério. E aí, de press kit da Lola. Teve apresentação das maquiagens e tudo mais. Mas aí a gente ganhou esse... Cada um ganhou um produtinho, assim, de cabelo. Esse aqui chama Comigo Ninguém Pode. Os nomes são muito legais. As embalagens. Esse daqui, ele é um protetor térmico. Que fala que acelera a secagem. Ele acelera a secagem com um secador até três vezes mais. Eu usei ele hoje. E eu não sei se é psicológico. Mas eu acho que foi bem mais rápido pra secar o cabelo mesmo. E é bom que ele protege, né? Ele é um protetor térmico. Os produtinhos da Lola são muito, muito fofos. Bom, agora de comprinhas. Como eu falei pra vocês. Lá tem o stand da Ikezaki. Tem da Moroccanoil. A Moroccanoil é muito barata lá. Eu comprei. E veio nessa bolsinha muito linda. Ótima pra praia. Um bolsinho assim, ó. O stand da Moroccanoil é muito, muito barato. Gente, sério. Pra vocês terem noção. Eu comprei só um olhinho de argã. Tamanho grande. Porque quando eu fiz jipe pros Estados Unidos. Eu deixei de comprar ele. Porque eu tava achando caro. Eu acho que ele tava 45 dólares. 50 dólares. E tipo, o dólar é esse valor. Nem compensa, né? E lá eu paguei 129 reais. Sendo que eu vi esses dias num salão de beleza. Acho que foi no Jack Janine. Não lembro. Eu vi por 300 e alguma coisa. Tipo, para. 129. Saiu menos da metade do preço. Então eu achei muito bom. Eu comprei o light mesmo. Aí vem o tubinho aqui. E vem o olhinho. Comprei o light mesmo. Porque é o que funciona no meu cabelo. Mas vale muito a pena. Se você tá querendo comprar. Se você não conhece ainda. Se você quer testar. Essa linha da Moroccan Oil é maravilhosa. O cheiro é maravilhoso. O que ela faz com o cabelo é maravilhoso. Todas as máscaras. Tudo shampoo. Tudo com preço muito em conta. Bem mais em conta do que nos outros lugares. Tipo, máscara lá de reconstrução. Tava 180. Num kitzinho que vem uma outra. Um tubinho de viagem. Tipo, muita coisa barata. Muita mesmo, gente. Valia muito a pena. De amostrinha a gente ganhou um olhinho pequenininho. O light. De amostrinha. Super legal para levar em viagem. Tipo, o Moroccan Oil é muito bom. E aí na Ikezaki eu fiz algumas comprinhas também. Eu comprei essa escova aqui. Que eu já até usei ela hoje. Ela é da Vertix. Não. Vertix. E ela tem o cabo siliconado. Ela tem aqui de metalzinho. Assim de... Vamos falar de alumínio, né? Não sei como fala. Mas eu gostei muito dela. Eu achei que ela ajuda bastante na secagem. O meu cabelo já é liso. Assim, ele não é enrolado. Eu não preciso, tipo, alisar ele. Mas... Eu gostei. Eu gosto muito de secar o cabelo assim, modelando. Que já dá um acabamento mais bonito pro cabelo, sabe? Então, gostei muito dessa escova. E tava super baratinho. A gente pagou R$15. A Raninha também comprou uma. Comprei essa acetona aqui. Na verdade, é um removedor de esmalte. Da Risqué. Paguei R$5. Eu comprei por indicação da Isa. Lá do Beleza Amiga. Ela sempre fala desse removedor. E eu fiquei muito curiosa. Quando eu vi lá, eu falei. Ah, já vou aproveitar e vou levar. Porque ela é super indica. Então, tenho certeza que é muito bom. Preguei um cílios postiço da Kiss. Esse aqui é o All Natural 1. Tava R$12 por aí. E por último, comprei esse esmalte aqui. Da Studio 35. Que é na cor Balonet. Ele é da linha regular deles, tá? Não é de nenhuma blogueira nem nada esse aqui. Ele é a cor Balonet. É daqueles tons que eu tô amando, sabe? Então, ele é lindo demais. E essas foram minhas comprinhas na Ikezaki. Eu achei muito legal a feira. É ótimo pra você que quer aproveitar e comprar algumas coisinhas. Porque o preço é bem mais em conta do que em outros lugares. Sério. Eu achei que não ia ser. Eu achei que ia ser bem mais caro. Mas comparando muita coisa lá, eu achei muita coisa barata. Moroccan Oil. O estande da Moroccan Oil vale super a pena visitar, gente. É só pra vender mesmo. Não tem nada assim especial. Mas vale muito a pena. E nos preços, tipo, maravilhosos. Eu fiquei muito tentada em comprar outras coisas. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da dica. E é isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Gente, resolvi ir pra feira outro dia, que foi na segunda-feira. E aí, da Salon Line, eles apresentaram super legal. A gente tava muito, muito incrível. As meninas explicaram tudo direitinho. Eles tão lançando uma nova linha, que é essa linha Tô de Cacho. Que é especial pra cada tamanho de cacho. Que vem marcando o tamanho do cacho. Eu achei muito legal pra quem tem cabelo cacheado. Olha, tem vários cremes. Porque quem tem cabelo cacheado precisa usar bastante creme, assim. Então, é muito legal. Olha isso aqui. Ativador de cachos. Leves de nutrição. Aí, recebi também um olhinho deles. Eu amo esse olhinho aqui. É muito bom. E recebi também esse tonalizante de banho de brilho. Que é o Fancy Hat. E aí, veio tudo explicando direitinho. As meninas da Prestige arrasam. Na Yenza, eu ganhei o Whey Fit Cream. Que é uma recarga de proteína do fio. E é muito legal que parece mesmo um pote de whey, né? Mas é um creme pro cabelo. Aí, é que fala, ó. Cabelos mais fortes, mais resistentes. Nutrição máxima dos fios. Resultado imediato no cabelo. Aí, tem creatina, proteína de soja, proteína do leite. O cheiro é maravilhoso. E eu tô louca pra testar. E assim que eu testar, eu conto pra vocês.